Parabéns! Seja muito bem-vindo ao curso de Homilética Avançado. A partir de agora, a sua vida vai ter uma grande transformação, pois você vai descobrir como a Homilética pode transformar a sua vida através da arte de pregar sermões. E nos próximos dois anos, pelo menos, nós estaremos juntos, onde você vai ter acesso a mim e a toda a minha equipe, para dar suporte a você, para fazer com que você possa construir os melhores sermões e toda a orientação necessária que precisa. Você vai ter acesso agora a todo o curso de Homilética Avançado e também você vai ter acesso ao nosso suporte para tirar todas as suas dúvidas. Aproveitando que você está aqui, conheça o site do Isaed. Nosso site você encontrará todas as informações que precisa para crescer no seu conhecimento. Por isso, acesse www.isaed.com.br e o nosso canal do YouTube. Você também encontrará vários vídeos com conteúdo que também ajudará você a crescer no seu conhecimento. Obrigado por fazer parte da família Isaed. Um grande abraço, porque no Isaed o seu conhecimento cresce. Eu quero me falar de vocês. Eu quero ver você. Eu quero ver o conhecimento. Eu quero ver se borrattar. typos de homilíbrio como esse, porque eu quero ver acusar no seu conhecimento. Eu quero ver as suas dúvidas, E o corpo pêcer no seu conhecimento, Eu vou deixar de lembrar vocês com todos os acusar. Estamos a eficaz do�� crescimento. Eu quero ver o seu conhecimento. Eu quero ver se basicamente aprender coisas no seu conhecimento. Eu quero ver como tal o potencial. Eu quero ver como elas teusar. E umaalise aos céus. E aí